Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Se afastando, atiramente o chumas que alguém sangue, o que vocês querem vem? Sangue Ruspo Juana Ruspo 3 2 1 2 4 Rêvan Mato os capitão do mato, eu memo as peças Tipo Ludo Rafa Moreira É sem brincadeira, eu matei o puto É porque eu voltei no mármore Eu plantei a árvore e matei meu fruto É assim, tô na batida Rimo tipo homicida, volta pro filme Que hoje eu matei minhas cópias de volta pra vida Essa é a fita, você tá entendendo Eu preciso explicar, sabe que agora Eu vou te testemunhar, pode mostrar como eu vou te matar É assim que faz, um ataque Entendeu? Aprendeu? Desse jeito, tive espaço de voz Agora cê tem o seu É que você morreu, você se fudeu No instrumental, cê falou que eu sou cópia, rima não ser idiota É que eu sou a cópia, muito melhor que o original Então Pega essa fita, rima no que? Eu tô metrificado Na minha frente tá petrificado, o que foi? Na minha frente de hoje, cê vai mãe ajoelhado, otário Percebeu que eu mato, em mim se arrombado Eu paro e disparo Na sua cara, você viu que eu tô ao toco Percebeu que eu faço o verso Eu tô aqui pra improvisar Porque rima não é perverso Hoje eu tô pra te matar, eu domino o universo Isso que eu vou te explicar O fruto caiu no chão Tá mais fácil de plantar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck Dereck, um a zero e tudo que vai Volta! Tá moído Dereck tem ideia de pulmão, mano E aí, caldeirão, dois rounds de foda O mínimo de grito, hein, mano? Porra, nós combinou, caralho Levanta a mão forte Você tá no caldeirão, aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão, aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Deixa eu te explicar Qualquer coisa que eu vim pra te matar Diferentemente eu vim pra te ensinar É que um bagulho é louco Eu vou ter que te explicar Não é vai matar ou vai morrer É vai viver ou vai salvar Entendeu? Porque, mano, agora eu vou bater em você Fica procedendo, sou eu R.A.P Eu quero viver e não mais sobreviver Entendeu que essa é a batida Porque, mano, cê vai se fuder Sabe por que eu não quero sobreviver Porque isso aqui é sobreviver E sobre morrer Cê não entendeu qual que é a alusão É tipo o Messias, também quero salvar Morrer é o preço da minha salvação Tá entendendo? É o preço Tudo é pago Não tem gangue Hip Hop é meu endereço A nossa vida foi pagada por sangue Ou seja, sei que entender que eu rimei na praça Sei que entender que eu não tenho igual garça Minha vida não foi paga de graça Mas foi por graça Outras graças, outro céu Tá entendendo qualquer parada A minha rima não tá no papel Você é cópia melhor que o original Sabe por que que eu sou periferia? Vai tomar o pau, sou o original Sem o original, cê não existiria Terceiro, terceiro, terceiro Prova da refeição, jantando Aê, Barreto começa, certo? Duas rimas, quatro vezes de cada Solta o beat, ame osso Quem ama o caldeirão faz barulho aí, família Várias pessoas não amam, né? Várias pessoas não amam e colam Mas é isso Quem ama o caldeirão faz barulho aí, família Levanta a mão aí, caralho Só quem ama o enfiota Vai puxar? Vai, então Não, tá indeciso Tá indeciso Aê Mota-se cara no trio Mota-se cara no trio Quebra ela tudo, empoderado Fora de chão, meu crescimento de bom trio Vai se cara no trio Vai se cara no trio Ok, ok Aê, carai, carai, carai Ok, ok Ok, ok Nós somos Parecidos Mas garanto que não somos iguais Você tá rendido É tipo a guerra e a paz As duas parecem aspecto Mas as duas são bem diferentes Sabe qual a nossa diferença que eu sei muito bem entrar na sua mente Ta ligado, esse que é o professor E com certeza aqui na batalha que cê vê eu rimando que esse é o causa do dor Porque rimando aqui na batida Isso que eu agora que explico pra você Eu tô rendido, é mão pro alto e joelho no chão orando pra vencer Você mora pra vencer E eu venço com atitude Pois oração é legal, só que atitude que é sua virtude Tá entendendo a parada, tá entendendo a palavra Mas eu nunca me acostumo, rimo com amor Eu sou o primeiro professor que é eterno aluno Esse é meu, faço o verso que eu sou rude E eu vou te explicar que eu rimo bem, mas cargertrude Repito, sabe por que eu sou rude? Esqueceu que eu sou o MC Minha palavra é minha atitude Sou assim, fora da roda Você também prega ao salvação A palavra não é minha atitude Também sou instrumento, sem marca na mão Tá entendendo a parada, sabe por que? Que eu trouxe pensamento Aqui dentro você é instrumento, fora da roda também é instrumento Sabe por que eu não sou instrumento? Explico aqui esse esquema Por que aqui na batalha você se avacalha, rima não entra no problema Sabe por que é um bagulho? Eu vou ter que explicar pro sistema Sabe por que eu não sou instrumento? Porque eu nunca vou ser o boneco do sistema E eu falei que era do sistema? Em que momento que eu falei do governo? Em que momento eu falei presidente? Se eu vá perceber que você é soberbo Eu continuo sendo um instrumento, continuo não assinando o contrato Pois quem não tem nada dentro do prato, só segue batendo nos pratos Pode crer que um bagulho é louco Eu vou ter que te dizer Esse que é o rebite E mando que sempre é de rebite Eu bato aqui no prato Tem uma bateria do beat Muito barulho, muito barulho Ate batia Ae, de verdade, família Ae, vota o consciente com vontade, certo, mano? Os moleque tão rimando demais, parabéns, inclusive Muito barulho pra que gostou das irmãs do Barreto? Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, poder que Barreto, próxima fase Barulhos, 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 barulhos